Uma música de minha autoria que eu tenho muito orgulho de dizer que o conjunto no Pampa e Cordeona gravou e botou uma letra em cima me homenageando, que é o Bugio da Madrugada. Parabéns ao conjunto Pampa e Cordeona, que me homenagearam com esta música de minha autoria Bugio da Madrugada. Então eu vou tocar para os nossos ouvintes, os telespectadores que estão nos assistindo, as internautas aí, Bugio da Madrugada. Pampa e Cordeona 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 Pampa e Cordeona